Mário, né? Beleza! Chegou a hora! Música Negra 2010! Música Negra 2010! Música Negra 2010! Música Negra 2010! Oh God! Lord amor! Que o son음 não vai Que o homem deve ser Cache de lá concero Ñ consentente Não dranhe agora A fome não pode ser Por e assim você tem Eu nunca jato やって pra sarà o que uma tele sobre Helelelel A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, linda! Vem aqui para a gente jogar o evento. Maravilhosa! Essa aqui é a rua da simpatia. Mostra lá, meu amor, linda e a Maravilhosa, meu amor. Estéconinha! Maravilhosa! Obrigada que eu vim aqui para esse projeto de maravilhosa, meu amor. Vim a musa, 2010. Joyce Moreira! Essa foi a vencedora, 2010. Competir com 18 meninas, levantido. Hoje nós vamos estar escolhendo a musa negra queimada. Quem será? É a Paula? É a Karine? É o Andy? Quem será? Quem será? É a primeiraira! É a primeiraira! É a primeiraira! É a primeiraazeira! Elixano Ferreira! Ronja Negra! Tem mim! Por favor, toca as mãos! Vai, dá fazinha para a galera, tá? Obrigada pela presença também por você Obrigada, Lila Peraí, volta, volta Volta aí Peraí, que que é isso? Chegou lá, arrastou agora Arlete Miguel 61 anos Brunzadeira, terceira idade, 2009 Peraí, volta, volta Arlete Miguel Muito obrigado pela presença, Arlete Miguel As mulheres também merecem, também merecem Rodeiros do Muita Pera Projeto, você também Responsável por esse trabalho Rodeiros do Muita Pera Rodeiros do Muita Pera Peraí, volta, né? Rodeiros do Muita Pera Peraí, volta, volta Rodeiros do Muita Pera Rodeiros do Muita Pera música música Melhor Oh Olha que esclavo Estão Olha a foto que vai lá, olha a foto que vai lá É isso, obrigado pela presença, você pode cobrir o evento Para com a foto, para com a foto Olha a foto que vai gravar de cena, Zé E aí, já enrolei pra caralho, mas tudo certo? Obrigada, amores É chegada a grande hora Silêncio total Quero traga por pau, seu peço Cuidado, tira Cuidado, dá atenção E já está ficando avaliado E aí, já está ficando avaliado Silêncio total E aí, já está ficando avaliado E aí, já está ficando avaliado Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos